Ela pode estar escondida em algum lugar Um lugar onde ainda ninguém foi olhar Esse lugar pode ser a chave do mistério Esse lugar vai ser descoberto ainda hoje Esse lugar, essa pessoa que eu vou contar agora Pode ser uma de você Sabe que eu tô falando dela Essa pessoa Embora ela não saiba Que metade da investigação eu já vi Vamos saber quem é Essa pessoa e o retrato falado dela Vamos saber quem é Essa pessoa e o retrato falado dela Vamos saber quem é Essa pessoa e o retrato falado dela Só precisamos de uma pista Só precisamos de uma pista Só precisamos de uma pista Que metade da investigação eu já vi Que metade da investigação eu já vi